Aqui, informação e prestação de serviços, imagens ao vivo de São José dos Campos, faz 21 graus na cidade neste momento. Conversa comigo, mensagens pelo 997168021. Estamos também com a nossa live na internet, acesse bandivale.com. Excelente noite pra nós, este é o Bande Cidade, eu conto com a sua companhia, seguimos juntos pela próxima meia hora. O risco de chuvas intensas previstas pra nossa região neste fim de semana preocupa. E pra evitar problemas, a Defesa Civil faz uma série de orientações pra população. Quem conta pra gente esses cuidados é o Leandro Sampaio, que mostra também como é que tá o tempo lá em Taubaté, neste início de noite. Informação ao vivo. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Otávio, boa noite pra você também, boa noite pra todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, segunda edição. Olha só, Otávio, neste momento eu estou aqui na Avenida do Povo. A temperatura tá agradável, eu acabei de ouvir aí um nosso telespectador comentando, né, que tá friozinho aqui em Taubaté. Olha, a sensação térmica é de 22 graus, ainda não, está chovendo. Tem um vento bem gelado ali, que tá por volta de 14 km por hora, mas está um ambiente gostoso, viu, Otávio? Mas a gente sabe que tem aí as recomendações da Defesa Civil e as orientações que a gente vai passar agora, então, pros nossos telespectadores. Olha, é importante se atentar, então, nesse fim de semana, evitar, viu, ficar em lugares abertos, né, Otávio? Como praias e campos de futebol. Principalmente, evitar também ficar debaixo de árvores e também de postes. Isso em momentos de chuva, né, Otávio? Enquanto estiver chovendo, evitar esses lugares, porque tem um alto risco de quedas de raio. Aparelhos conectados também diretamente na energia elétrica, Otávio, é recomendado pela Defesa Civil que as pessoas evitem na hora da chuva, viu, como o chuveiro, por exemplo. E evitar também, se tiver, se não tiver outra opção e estiver no meio da chuva e se cair algum fio energizado em cima do carro, a recomendação da Defesa Civil é que as pessoas permaneçam dentro do carro por segurança. E é possível também, viu, Otávio e todos que estão nos assistindo, se cadastrar junto com a Defesa Civil pra receber todas essas orientações sempre que possível. Olha, é só entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem pro 61 20 34 46 11 ou mandar um SMS, uma mensagem direto para 41 99. Daí as pessoas vão receber aí atualizações da Defesa Civil pra ficarem atentas, né, Otávio? Principalmente nesse fim de semana agora, que tem aí previsão de chuva, de muita chuva aqui na nossa região, então é preciso ter muito cuidado. Agora eu vou devolver pra você aí no estúdio e desejar pros nossos telespectadores uma excelente, um excelente final de semana. É com vocês. Valeu, Leandro, pelas informações ao vivo, direto da Avenida do Povo, em Taubaté, por enquanto, sem chuva lá na cidade, no giro da nossa reportagem, 6h52. E a IDP, responsável pelo serviço de energia elétrica em 19 cidades da nossa região e mais de um milhão de unidades conservadoras, disse que houve um reforço nas equipes nas ruas e também no centro de operações da concessionária pra reforçar justamente por conta dessa previsão de chuva. No Vale do Paraíba, o acumulado de chuva pode chegar aos 100 milímetros. Caroline Correia. Um gabinete de crise foi criado pelo governo do estado pra monitorar os efeitos da chuva prevista pro fim de semana. Inicialmente, a maior preocupação é com a possibilidade de problemas com fornecimento de energia, como os causados na capital paulista durante o fim de semana passado. Os ventos podem favorecer a queda de árvores e galhos na fiação. Pro Vale do Paraíba, a previsão indica 100 milímetros de chuva. E no litoral norte, a expectativa é de 150 milímetros. Entre hoje e domingo, os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, classificou a região em potencial perigo para os riscos de tempestade. Já a IDP, responsável pelo serviço de energia elétrica em 19 cidades da nossa região, vai reforçar as equipes nas ruas. Caroline Correia, para o Banho Cidade. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva na Serra da Mantiqueira pode chegar aos 250 milímetros. É a área com a expectativa de situação mais crítica na nossa região. Inicialmente, a previsão indicava 200 milímetros em 72 horas. E agora, a previsão é de 250 milímetros em 24 horas, segundo a atualização da Defesa Civil. Neste momento, faz 17 graus na cidade, em Campos do Jordão. Informação ao vivo que chega aqui no BC. De olho também na previsão do tempo que vem chegando. Os detalhes com Aline Araújo. Oi, Aline. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que nos acompanham. O fim de semana será de queda nas temperaturas. Bastante chuva na nossa região, por causa de instabilidades atmosféricas que seguem sobre o Vale do Paraíba. Temos previsão de chuvas ultrapassando os 30 milímetros nas áreas em azul mais escuro do mapa. Nas áreas em verde, a chuva será mais volumosa, ultrapassando os 40 milímetros. E ainda mais volume nas áreas em verde escuro e amarelo do mapa, que podem ter também tempo mais severo, ventos intensos. Também temos alerta para que ocorram tempestades durante todo o sábado em praticamente todas as nossas cidades. As temperaturas mínimas serão de 20 graus em Cruzeiro, 18 em Ilha Bela e 15 graus em Monteiro Lobato. As temperaturas máximas vão ficar bastante amenas nesse sábado. Máxima de 22 graus em Natividade da Serra, 24 em Campos do Jordão e 29 graus em Caçapava. Temos previsão que ocorram tempestades em praticamente todas as nossas cidades. 24 graus de máxima em Bananal, 23 em Piquete e 24 também em Tremembé. Falando agora sobre o litoral norte, apesar desse tempo mais severo, o mar ainda vai continuar mais calmo, ondas de 1 metro de altura e rajadas de vento de 25 quilômetros por hora. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Imagens ao vivo agora do litoral norte. Bora ver como é que está a situação no litoral norte. Essas são imagens ao vivo de Ilha Bela. Por lá a previsão é de 150 milímetros de chuva. Essas são imagens ao vivo. Lá da ilha faz 21 graus na cidade neste momento. Equipes da Defesa Civil vão estar em pontos críticos do litoral para monitorar a situação. Os moradores também contam com um alerta de risco que é enviado para os celulares com um sinal sonoro e uma mensagem que trava a tela em situações de risco. Então imagens do litoral norte. Nós seguimos acompanhando este alerta da Defesa Civil. 150 milímetros de chuva esperados aí para o litoral norte, 100 milímetros de chuva para o Vale do Paraíba e 250 milímetros lá para a Serra da Mantiqueira. E a Prefeitura de Aparecida cancelou a programação prevista para este fim de semana das festividades do Mês da Padroeira. O município informou que a suspensão foi decidida devido ao risco de chuvas e ventos fortes. Os eventos estavam programados nas praças de São Benedito e na Nossa Senhora Aparecida. Na nossa região, Taubaté e São José dos Campos vão ter segundo turno, que acontece em 27 de outubro. Nos cartórios, os preparativos para a votação já começaram. Cada pendrive desse é conectado ao computador para ser preparado para as eleições. Eles recebem os dados dos candidatos como foto e número que são inseridos nas urnas. Testar as urnas, a gente verifica se a bateria está correta, se não tem nenhuma falha. E se estiver tudo certinho, é colocada a memória e aí ela fica preparada. 50 mil urnas devem ser distribuídas no Estado inteiro. Só em Taubaté, mais de 700 urnas são preparadas para o segundo turno. Neste processo, um item é fundamental, a segurança do pleito. Para garantir que os dados não sejam violados, as urnas recebem lacres como esses, que são assinados por autoridades da Justiça Eleitoral. Não tem como inserir nenhum outro candidato ou qualquer voto ou qualquer outra coisa dentro da urna. A inserção dos dados nas urnas é pública. Após o processo feito, a urna é programada para funcionar apenas no dia 27 de outubro, quando acontece o segundo turno. Um esquema que envolvia fraudes com funcionários da Receita Federal é investigado pela Polícia Federal na nossa região. Hoje, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Taubaté e Pindamonhangaba. Quatro medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública também foram cumpridas. Dois servidores da Receita e outras duas pessoas, uma delas, funcionária do Serviço Federal de Processamento de Dados, estariam envolvidos em irregularidades em serviços de manutenção e abastecimento de veículos oficiais. Eles adulteravam os dispositivos que medem a distância percorrida pelos veículos da Receita Federal de Taubaté. Na prática, eles percorriam uma distância menor, mas o equipamento indicava uma quilometragem maior. O grupo também simulava o abastecimento de veículos já abastecidos. Para isso, eles usavam cartões corporativos dos órgãos oficiais. Cerca de meio milhão de reais foram desviados com esse esquema. Interação do Bande Cidade, conversa comigo, mensagens pelo 997168021. Quem fala comigo, afinal, cestou, hein, minha gente? Rogério de Taubaté. Boa noite, Otávio. Parabéns pelo jornal. Valeu pela companhia. Rogério, ligadinho com a gente lá em Taubaté. Quem mais? Maria Luíza também de Taubaté. Boa noite, Bande Cidade. Gosto muito de vocês todos aí. Estou ligadinha todos os dias. Um beijo para Maria Luíza, ligadinha com a gente. Daniel também de Taubaté. Olá, Otávio. Excelente jornal. Estou ligado no BC, o melhor jornal da região. Valeu demais, Daniel, pela participação aqui com a gente. Agora, às sete horas, seis horas e cinquenta e nove minutos, dez pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil que investiga pontos de tráfico de drogas em Taubaté. O alvo da ação foi o bairro Parque Três Marias. Dez quilos de drogas também foram apreendidos. Entre os envolvidos, três pessoas foram presas em flagrante por porte de drogas e outras seis pelo uso de entorpecentes. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, uma loja foi alvo da gangue da Marcha Ré, Graziele Gironde. Os criminosos destruíram a fachada de uma loja de produtos eletrônicos na Vila Bernessa, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Eles usaram um carro para colocar a porta abaixo. Segundo a Guarda Civil Municipal, três pessoas participaram da invasão. Eles fugiram, levando celulares, notebooks, tablets e HDs. O carro foi localizado no bairro do Britador. Ninguém foi preso até o momento. Graziele Gironde, para o Bande Cidade. Intervalo rápido no Bande Cidade, sete horas em ponto. Continue com a gente até já. Cercada pela natureza e por grandes áreas rurais, a estrada dos Sete Voltas, em Taubaté, virou um ponto para desova de corpos. Em menos de uma semana, sete motos foram encontrados em locais perto da estrada que liga Taubaté a Pindamonhangaba. Éder trabalha no início da estrada das Sete Voltas, em Taubaté, mas costuma usá-la aos finais de semana para o lazer. O local liga cidades de Taubaté, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga e Lagoinha. Tenho um filho pequeno e eu gosto de passear na área rural, para baixo, que é um lazer que a gente tem no final de semana. E com essas mortes em sequência, assusta sim, fico bastante assustado. Em apenas uma semana, cinco corpos foram encontrados ao longo da estrada. Entre as vítimas, um homem de 19 anos encontrado morto ao lado de uma moto. O corpo apresentava perfurações por arma de fogo. Outros dois homens também foram encontrados com perfurações de arma de fogo. Um adolescente de 14 anos foi a quarta vítima. O quinto corpo também era de um homem de 37 anos. Os casos são investigados pela polícia civil. Mas a população se sente insegura. A população pede que o policiamento seja mais intensivo na região. Segundo eles, a falta da presença da polícia aumenta a sensação de insegurança. Eu acho que teria que ter um patrulhamento melhor na parte rural. Eu vejo bastante viaturas da polícia, mas dentro do bairro aqui. Quando você desce um pouco mais para baixo ali, aí você tem dificuldade de ver a polícia. Até mesmo se der uma ocorrência lá, é difícil você entrar em contato porque não tem sinal de celular. Então, acho que deveria ter mais policiamento na parte rural. Hoje o candidato Sérgio Victor do Novo foi entrevistado no programa Brasil Gente Vale. Ele disputa o segundo turno das eleições em Taubaté. Para rever a sabatina completa, acesse bandivale.com. Na semana que vem, as entrevistas continuam. Na segunda-feira, o candidato Eduardo Cury do PL, que concorre em São José dos Campos, participa da sabatina. Informações das estradas, movimento das rodovias que cortam a nossa região, direto da rádio Bande Vale FM, com o Júnior Bianchini. Oi, Bianchini. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite para você que assiste o Bande Cidade. Olha, Otávio, eu não sei se essas notícias do mau tempo espantou os motoristas das estradas. O que a gente tem nesse momento, rodovias, digamos que tranquilas, para uma sexta-feira, início de fim de semana dura, tem um ponto que eu destaco aqui no sentido de São Paulo, dos 154 aos 155, ali tem um quilômetro de lentidão no sentido de São Paulo. No sentido do Rio, sem grandes problemas, o corredor Ayrton Senna Carvalho e Pinto fluindo bem também, Floriano Rodrigues Pinheiro, um pouquinho mais carregada, mas também sem grandes problemas, as litorâneas fluindo bem, a travessia de Balsas também é tranquila, normal, 30 minutos em ambos os sentidos entre São Sebastião e Iliabela. Otávio, volto com você. Valeu, Bianchini, pelas informações, mais mensagens que chegaram para a gente esta noite, recados pelo 997168021, participações nesta sexta-feira. Dora de Taubaté, boa noite, Otávio, amo este jornal, parabéns, um beijo para a Dora, ligadinha com a gente lá em Taubaté, valeu pela companhia. Dora, Walter de Potim, boa noite, Otávio, continua sempre ligado no Bande Cidade, o melhor jornal, parabéns para você e todos que fazem parte da equipe, um grande abraço, valeu, Walter, lá em Potim, ligado com a gente. Washington, de Taubaté, boa noite, Otávio, aqui em casa só, entra Bande Cidade, abraço, valeu, Washington, ligadinho com a gente lá em Taubaté. Depois do intervalo no Bande Cidade, feiras literárias incentivam a leitura e novas histórias. Fica com a gente, estamos também com a nossa live na internet. Acesse BandeVale.com, excelente noite para nós, Bande Cidade volta em instantes, agora às 7 horas e 9 minutos, até já. Enquanto a bola não entra em campo pelo Paulista de futebol, nos bastidores, expectativa para como os dirigentes dos dois maiores times da nossa região devem desenhar as novas equipes para o ano que vem. Comentário para Antônio Carmo. Oi, Carmo, boa noite. Boa noite, Otávio Baldinho e boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, segunda edição desta sexta-feira. Otávio Baldinho tem comentado recentemente aí sobre o basquete, que está vivendo agora o seu trabalho na Liga Nacional. Mas eu quero falar hoje de novo do futebol. Há muita expectativa no Vale do Paraíba para a temporada 2025, daquilo que será o campeonato da Série A2. São José e Taubaté vão jogar a competição. O São José já tem definido o seu executivo de futebol, Cid Clemenezes, o técnico, Moacir Júnior, trouxe agora o assistente técnico também, o CAE, para trabalhar junto com Moacir. Ele já está correndo atrás, diz que já tem 10 jogadores apalavrados. O Taubaté anunciou o Leonardo Silvério para ser o gerente de futebol. E ao longo desses últimos dias surgiram mais dois nomes, o Marcelo Martellotti, que todo mundo conhece, ídolo do Taubaté, também para trabalhar na gerência, e o técnico seria o Alberto Félix. Só falta a confirmação. É o seguinte, o tempo passa muito rápido, viu, gente? E daqui a pouquinho, 2025, já está batendo as portas. Tanto Taubaté e São José precisarão correr para montar bons times, a gente torce para isso, tá bom? E para você que nos acompanha aqui, um excelente final de semana, gente. Estamos no mês dedicado à leitura. Na região, duas feiras literárias convidam o público a percorrer novas histórias. Um ambiente que dá asas à imaginação. Olhinhos atentos à história contada que saiu das páginas de um livro, que o Mohan leu na escola. O livro é uma viagem em vários países. A Flipinda é a feira literária de Pindamonhangaba, um espaço para aproximar a população ao universo dos livros. Quando o adulto também traz a criança, ele também se interessa. E são os adultos que compram os livros para as crianças, que dão de presente os livros para as crianças. E eu acho que esse momento junta, na verdade, o público adulto com o público infantil. E os livros não são só para crianças, são para todo mundo, né? Além das intervenções culturais, o evento também conta com doações de livros. Em tempos de tecnologia, em tempos de eras digitais, que a gente faça ações que incentivem a leitura, né? Que estimule a leitura, que faça uma reflexão sobre temas ligados à leitura. E em Taubaté acontece a primeira edição da Lítera, que aproxima o público da literatura através de intervenções culturais e mesas redondas. O evento acontece no Sesc. A ideia é criar um ambiente para toda a família. É um evento literário com foco nas várias manifestações da literatura falada, escrita, dos livros, folhetos, cordéis e também das expressões artísticas, né? Temos intervenções, performances, shows. O Lucas foi um dos palestrantes da feira. Para ele, a literatura pode mudar vidas. Pô, a literatura salva vidas? Não vai salvar todas, mas vai salvar várias. E a gente tem visto isso no cotidiano e isso certamente é combustível para a gente continuar na luta. Já são, mas eu já vou plantar semente para colher frutos lá na frente. Às vezes penso no futuro, mas hoje é o maior presente. Sobre amanhã, vou falar francamente. Se eu não estiver aqui, que fique algo de bom para a nossa gente. E um grupo de golfinhos foi flagrado na companhia de uma tartaruga cabeçuda nas águas do litoral norte. O registro é do fotógrafo Rafael Mesquita. Foi ontem, lá no sul de Ilhabela, um registro bonito para a gente fechar essa semana. Um espetáculo da natureza, os golfinhos dançando, uma bela coreografia ao redor aí da tartaruga. Belas imagens, hein? Esse foi o Bande Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. E a partir das 10h45 da noite, na faixa especial da Bande, Hora Max, Operação Fronteira América do Sul. Fica com a gente, seguimos juntos na internet. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Boa noite para você, bom fim de semana para nós e até segunda. Tchau, tchau.